Cozou na portinha, senhora. Tenho certeza que ele nem entrou, foi nas coxas. A sua quarentena aí sexual tá que nem Coca-Cola, né? No início foi normal, depois light e agora zero. Tá zerado, tá... De vez em quando tu dá uma pegada, tu tem um... Está em avaliação. Tu tem um escolidinho que já foi vacinado, sacou? Você gosta de pessoas mais velhas ou mais novas? Uma boa pergunta, né? É. Eu acho homem... O da minha idade é o mais velho. Eu não gosto de menino porque o menino é muito emocionado. Tá com quantos anos? 30. Tu é bozinha pra caramba, gente. Eu entrei na Fazenda com 19. O menino é muito emocionado. É verdade, o cara chega e fica... Trêmulo. Uma vez eu saí com um menino novinho, ele tinha uns 16 anos, eu tinha uns 19. Ele gozou na portinha, senhora. Tenho certeza que ele nem entrou, foi nas coxas. O jovem, ele é emocionado. Você que está aqui nos assistindo, no Papagaio Falante, esse programa cheio de testosterona, ouve essa mulher. Bata a punheta. Bata a punheta.